Música Muito bem, chegou a hora da gente falar dela maior e mais completa competição de futsal de todo o interior do Brasil tem jogo hoje aqui na nossa região, vamos ver A bola rola no ginásio Antônio Lorenzetti Filho, no masculino, às sete e meia da noite, Botucatu enfrenta Borebi, oito e vinte, o time da casa disputa contra Distrito de Potunduva, nove e vinte, o time feminino da casa disputa contra Jaú, em Lins, a bola rola no ginásio CSU, no masculino, às oito da noite, Guarantã enfrenta Ibitinga, Nove da noite, o time da casa disputa contra Pirajuí, mais informações pelo site, futsal record, a emoção do esporte